Bom gente, vamos ver agora, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, é hora que você vai ver esse vídeo. Aqui esse vídeo, o intuito dele é de poder explicar o plano de remuneração da Yusha, o que é o slide que estou em francês, porque a gente não recebeu no Brasil ainda o slide em português, isso é coisa que eu devia receber em breve, mas enquanto que eu estou aqui para poder traduzir, a gente vai poder transmitir a informação desde já para cada um. Então, em primeiro lugar, como se torna Oshere, ok? Como se torna Oshere? Para se tornar Oshere, Oshere é uma pessoa que vai compartilhar, que vem da palavra Yusha, ok? Uma pessoa que se torna Oshere é de graça, ok? Não tem nenhuma obrigação, o que lá pode ter comprado uma... A pessoa vai ter acesso ao back-office pessoal, onde a pessoa vai poder acompanhar toda a atividade, ok? Das suas atividades, atividades justamente das pessoas que vão compor a sua equipe, tá? Pode ser de graça, como está escrito, né? Ok, a comissão de venda, as comissões são calculadas sobre as vendas de produtos e serviços, direta e indireta, ok? Que foram concluídas, né? Finalizadas. As comissões são pagas, ok? Mensualmente, ok? De acordo com a regra seguinte, 70% em euro por transferência bancária na sua conta corrente, que você vai indicar, e 30% que lá em DTCoin, o que você vai poder trocar, o que na exchange, o que de referência, né? Ok, as... 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 Os saques, você vai poder fazer, o valor de saque vai... Que representa 70% das comissões acumuladas, serão pagos, o que? Em euros, por... No pagamento, o que? Na conta corrente, que você vai indicar, e também em Bitcoin, e também em... Ou então, por Pay. O pagamento será efeturado, o que? Todo dia 5, que vai... Que vai seguir o pedido, ok? Se você pediu o que... Se você pediu o dia 20 do mês, os 5 que vem, que você receba. É uma vez por um mês que nós recebemos aqui. Aí, o... O valor... O que? O valor correspondente, o que? A 30 DTCoin, será o que é colocado justamente na sua... E-Wallet, ready for FMC, pronto para RMC, FMC, e vai sempre ficar à disposição, o que é lá do share, do distribuidor, para que ele possa conservar, ou então ele pode escolher de poder vender o DTCoin dele no mercado de referência, né? Os ganhos, ok. O revenu, os ganhos, na verdade, as revs representam os volumes, ok? Da organização, no marketing, no marketing. Vai representar, na verdade, o volume de pontos, né? Os pontos são acumulados, ok? Lá no tempo, no tempo indeterminado. Ou seja, todos os pontos, você não tem limite de tempo para guardá-los, ok? Eles vão servir igualmente, ok, para você determinar sua progressão em questão de qualificação dentro do plano de remuneração e dos seus eventuais objetivos futuros. 100 euros vai representar 80 revs, 80 pontos de volume, ok? Os revs, o que lá, são calculados no decorrer do tempo, e tem que saber que seus revs, seus pontos, sua pontuação, ok? Nunca vai ser zerada, tá certo? Nunca vai ser reiniciada, nunca vai ser zerada. As qualificações, visto que os seus pontos de volume, os revs, nunca serão zerados, a progressão dos níveis de qualificação é mais simples em relação a outros pontos de complicação. Ou seja, aqui entende. O interessante para você aqui, eu achei isso fantástico, gente. Você não vai ter um tempo limite para você bater sua qualificação, senão vai perder a pontuação. Seus pontos sempre vão ficar lá. Então, se você tem gente que vai bater diamante em... Tem gente que vai bater diamante em dois meses, tem gente que vai bater diamante em dois meses, tem gente que vai bater diamante em 15 dias, tem gente que vai bater diamante em cinco anos. Mas todos os seus pontos vão ficar lá. Nunca vai perder seus pontos. Cada um vai poder avançar o seu ritmo. Isso é só uma empresa justa que faz isso. Aí, uma vantagem suplementar, ou que é complementar, é o fato que o sistema não tem limite de tempo para você atingir suas qualificações. O que eu estava explicando. Uma vez que você vai atingir o nível de qualificação, esse daí nunca será perdido. Ao contrário, você vai poder só progredir. Você nunca perde sua qualificação na iusha. Uma vez você qualificado, você é diamante, você é diamante pelo menos para sempre. Você sempre vai ser pelo menos diamante e diante. Para sempre você é diamante. Assim vai. Nunca perde sua qualificação. Não tem tempo para você ficar qualificado. Os diferentes países do mundo têm uma classificação em três grupos, A, B e C. É disso de acordo com a renda média por habitante de cada país. Essas três zonas, essas três zonas, que ele chama, as três grupos, vão permitir a obtenção de qualificações com o número de ponto de volume ou rev diferente entre uma zona e outra. Ou seja, cada país, tal que eu estava dizendo para vocês antes, cada país vai ter um volume para fazer, para atingir sua qualificação. Isso de acordo com o seu poder de compra. Eu achei isso fantástico, gente. Porque aí tem muitas empresas, a gente sempre trabalhou como empresa de marketing de rede, que uma pessoa seja do Brasil, da França, dos Estados Unidos, tinha que fazer o mesmo volume, um país rico e um país em desenvolvimento. Então, dois pesos, com certeza os outros vão ter mais vantagens. Mais vantagens é assim. E quem faz um país em desenvolvimento vai levar muito mais tempo para chegar na mesma qualificação. Aqui não é. Aqui é para todo mundo. Todo mundo vai poder, de acordo com o seu poder de compra, atingir no mesmo tempo as qualificações. Porque vai pedir para um país rico fazer mais, em um país em desenvolvimento vai ter que fazer menos. Aí. Tem cinco maneiras para poder ganhar dinheiro. A gente tem o bônus, o direct bônus, tem o team bônus, o marketing bônus, o ranking bônus, e o fast start bônus. As comissões diretas, que são o direct bônus, ele é calculado sobre a compra da U-Card do cliente. A cada vez que uma pessoa vai comprar uma U-Card, aí, uma U-Card é o que você vai comprar para poder acreditar seu back-office para adquirir seus produtos, tal que eu expliquei na apresentação. Ok? A U-Card é necessária para poder comprar, ok? Comprar os produtos e serviços dentro do ecossistema, DTC, ok? Dentro do shopping dedicado, ok? Do dashboard da pessoa, do back-office da U-Card. Aqui, as comissões para o que? O bônus direto. Ok? Você vai receber 15% sobre o REV dos seus direitos. O REV é o ponto de volume dos seus direitos. Aqui, você vai receber 15% aí, de recomendação direta. Lembrando que 1 euro é 0,80 REV. Ok? Aí, uma pessoa que está na zona C, se você, o que lá vai, você vai, uma pessoa vai comprar uma U-Card de 20 euros, ok? Vai fazer 20 euros, ok, na U-Balance. Ok? De REV, 80% de 20 vai representar 16. Você vai ganhar 15%, ok, do 16 e vai fazer para você 2,4 euros na zona C. Ok? Uma pessoa que vai pegar uma U-Card de 40 euros, você vai receber 4,80. Uma pessoa que vai pegar uma U-Card de 100 euros, você vai receber 12 euros. Uma pessoa que vai comprar uma U-Card de 500 euros, você vai receber 60 euros. uma pessoa vai comprar uma U-Card de 1.500 euros, você vai receber 240 euros, uma pessoa que vai comprar uma U-Card de 3.000 euros, você vai receber 360 euros, e uma pessoa que vai comprar uma U-Card de 6.000 euros, você vai receber 720 euros, uma pessoa que vai comprar uma U-Card de 12.000 euros, você vai receber 1.440 euros. Mas saiba também, você pode cadastrar qualquer pessoa da Europa, na Europa qualquer pessoa dos Estados Unidos e você vai receber ok como fosse estivesse lá dentro daquele país entendeu eu achei isso fantástico também por exemplo uma pessoa que vai comprar uma Yucard contigo um para poder ter uma conta bancária de três mil euros na Europa você vai receber 360 euros é uma pessoa que vai comprar com vocês lá 12 mil o que uma Yucard de 12 mil euros você recebeu 440 euros entendeu agora comissão de equipe para ganhar sobre todas a sua equipe você ele e meu time bônus e você tem que ter ok você tem que ter uma Yucard o que qualquer seja o valor valor você tem que ter três parceiros diretos com uma Yucard para ganhar sobre a equipe o que eu falei é para uma pessoa que tá ganhando isso do primeiro nível primeiro nível você não comprou nada você não comprou nada você não investiu nada e você pode vender todas as Yucard da empresa entendeu aí o mercado da empresa para que uma pessoa possa comprar qualquer produto na plataforma e agora para ganhar para começar a ganhar na equipe você pode ter por exemplo uma Yucard de 20 euros e você pode ter uma outra pessoa que tem uma Yucard de 20 euros também e você já vai estar qualificado para poder ganhar uma comissão em cima da sua equipe eu achei isso fantástico também porque é muito acessível entendeu é uma vez que você se qualificar team bônus você é qualificado a vida toda não precisa não é durante cinco meses não é durante um mês não tem isso não aí aí então para ter para receber tim bônus equipe equipe e tim tim bônus um bônus de equipe você tem que ter uma Yucard pessoal a partir de 20 euros você tem que ter três parceiros diretos com uma Yucard ok qual que seja o valor você vai poder ok lá e tem o mínimo a qualificação de status ok e a gente vai ver o que a qualificação de status e a qualificação de status você tem que ter no Brasil que é zona IC a gente vai falar só na zona IC a fazer um pequeno comparativo depois de vez em quando mas agora vamos falar só do Brasil a zona IC você tem que ter que ter 125 leve ou seja 125 mais 20 por cento vai fazer quanto deixa eu ver 150 são 150 euros você tem que fazer 150 euros pessoal ou na equipe 150 euros gente de facturamento 150 euros de facturamento ou seja pessoal ou então pessoal e na sua equipe entendeu aí eu que acontece na sua isso é isso você vai poder receber ok dessa forma três por cento em cima da sua equipe e quando você é pera você vai precisar fazer 625 euros de rev ok tirando o facturamento 625 de rev mais 20 por cento vai dar para 750 euros de facturamento na sua equipe e você tem que ter que ter uma pessoa que vai fazer essa condição na primeira linha e você vai receber 5 por cento em cima de toda a sua equipe safira você tem que ter que ser tem que fazer 1875 rev 1875 rev representa 20 por cento em cima de 2250 euros e 2250 euros você já é safira entendeu então não é complicado de chegar ali não gente safira você já é você tem que ter dois está em direto na sua linha direta ok no patrocínio direto para se tornar ruby para se tornar ruby você tem que ser tem que ter 375 3755 rev 3755 3755 3750 3750 3750 mais 20% da 4500 euros e 4500 euros você vai ter a qualificação de ruby você tem que ter a qualificação de ruby você tem que ter a qualificação de ruby você tem que ter três status em direto tá vendo então crie seja status e multiplique duplique 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 o status você já vai chegar ruby entendeu basta você fazer status e você duplicar status ok você já vai ser ruby duplique 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 dupl Timbonus 5% em cima de toda a sua equipe, gente. Toda sua equipe, entendeu? Toda sua equipe, entendeu? Isso é importante também saber, entendeu? E aí, ok. A partir de Esmeralda, você tem que ter você tem que ter isso daí, esse volume compartilhado em cima de várias linhas. Diamante, gente. Diamante é R$ 18.750. R$ 18.750. R$ 18.750. R$ 18.750. R$ 20%. A gente está falando de R$ 22.500. R$ 22.500 para você se tornar o que é um diamante. Entendeu? R$ 22.500. R$ 22.500. Apenas. E você já vai ter o que é R$ 13%. A qualificação Start ela é imediata. As qualificações, o que é o seguinte? Elas vão entrar, o que vão começar o primeiro dia do mês seguinte da realização da qualificação. Para obter as qualificações a partir de Esmeralda, você pode utilizar o máximo, será utilizado o máximo de 50% de ponto de volume, de REV, em uma única linha. Ou seja, em uma linha, por linha. Suas pontos, seus pontos pessoais, conta também. Ou seja, seu investimento pessoal também vai contribuir a isso. A quantidade de tokens que você terá comprado vai ser somada no seu volume também. As REVs podem ser acumuladas com o tempo e nunca serão inicializadas. Ok? Reseradas. A segunda parte, o que é do plano? Ok? Para você saber. Blue Diamond, R$ 37.001. Ok? R$ 37.001. Você pega 15% na rede. Aí, Green Diamond, R$ 93.750. E você tem que ter um esmeralda, um diamante e dois esmeralda, dois esmeralda, um diamante. Aqui você tem que ter três diamantes. Aí você pega 18%. Aqui você tem que ter um Blue Diamond e dois diamantes. E tem que fazer um volume de 218. E para chegar, aí você, para chegar no T, você entendeu a lógica, né? Eu vou mandar isso para você, já em francês, para que você possa se inteirar ainda hoje. Tá certo, gente? Eu vou mandar isso para você já. E você, você tem que ter qualquer questão que é só números e dá para entender os números, né? E você tem a minha explicação agora que vai poder ajudar vocês. Isso vai ajudar você a poder fixar objetivos, fixar metas pessoais a partir de hoje. E aí, para chegar no teto da empresa, tem que fazer 4.375.000 euros de REV. E você vai receber ter um bonus de 29% em cima da equipe. Aí, você vai ser, você vai ter uma qualificação de 29%. E você tem que ter 3 reds de diamante, 3 diamante vermelhos em várias linhas. Em várias linhas. Aí, a exigência da qualificação. Para atingir a sua qualificação, qual que seja a zona A, B e C, da sua linha direta e das suas descendências. As exigências, os requisitos de qualificação e de REV devem sempre estar cumpridas em mais de 50%. Ok? 50% é o que é do volume, né? Se você está em uma zona A e você tem, e você tem, ok, várias pessoas em zona B, zona C para acessar a sua qualificação a mais das suas condições de qualificação, as REV correspondentes à qualificação, ok, do requisito do nível A. Ok? Vai ser também, ok, pedido. Ou seja, de acordo com a sua, de acordo com a qualificação que você quer, ok, as pessoas que vão estar embaixo de você, então, se você está em zona A, você vai pedir para você um volume em zona A. Se você está em uma zona C, por exemplo, você está em uma zona C para atingir a qualificação de Blue Diamond, ok, está pedindo 37 mil REV. Hã? sendo um diamante de 18.750 e dois esmeraldas de 7.500, ok, de linhas diferentes. No caso que seu diamante está em uma zona A, ok, ou o B, ele atingiu a qualificação com 150 mil euros, ou 75 mil REV. Hã? Ou a exigência requisita já está, ou seja, já ultrapassou o que está pedindo, então não vai atrapalhar em nada, ok, está a dizer para você. Pelo contrário. Aqui, alguns exemplos que está mostrando aí, ok, como vai funcionar o Team Bonus. Aqui, vamos falar do Team Bonus, como funciona o Team Bonus. Uma pessoa, ou que é, por exemplo, você é diamante. Um diamante, a gente viu que ele tem um bônus de 13%, ok? gente, isso é fantástico. É muito forte esse bônus. Isso, em cima de toda a sua equipe, aí, toda a sua equipe, vai só ter uma regra de diferencial. Você é qualificado diamante, ok? ou você tem um stat direto a você, o stat, a qualificação dele, stat dá para ele 3%, você lembra? O stat é 3%. Pérola, 5%, Saphir, 7%, Ruby, 9%, Esmeralda, 11%, e diamante, 13%, está certo? O que acontece? você tem um stat direto e uma pérola direto. O pérola é 5%. E você é diamante. O que vai acontecer? Em cima da sua equipe, você vai receber 13%, menos, menos, a cada vez que o sistema vai encontrar uma pessoa qualificada, vai tirar o percentual da pessoa qualificada. Ou seja, quando você é diamante e você tem o stat, você vai receber acima da equipe do stat, 10%, porque o stat vai pegar os 3% para ele. Quando você é diamante e você tem uma pérola na sua organização, você vai receber 13, menos 5%, pérola é 5%, você vai receber acima de uma pérola, porque 8% na equipe, em cima da equipe dele. Quando você tem uma pessoa da sua equipe que é safira, aí você vai receber safira 7%, vai ser 13%, menos 7%, você vai pegar 6% em cima da equipe. Entendeu? Isso que é muito interessante fazer. O matching bônus, outro bônus que está pagando muito bem, aí, que está pagando muito bem. matching bônus, eu amei o matching bônus. O matching bônus são comissões suplementares calculadas sobre o team bônus de todos os afiliados do primeiro nível até o décimo primeiro nível. Ok? Todas as pessoas da sua equipe do primeiro nível até o décimo primeiro nível. Tá certo? Então, vamos lá. O matching bônus é o bônus mais é o show da liderança. É o mais querido, é o bônus mais querido da liderança. Gente, olha aí, quem entende isso, pira. Gente, do primeiro até o décimo primeiro nível. Se você for Safira, a partir de Safira, você vai receber 10% além dos seus ganhos, você vai receber 10% em cima dos ganhos de todos os seus diretos do que? De todos seus diretos. Quando você é Ruby, você vai receber 10% em cima dos ganhos de todos os seus diretos e 10% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu segundo nível. E mais 15% em cima dos ganhos das pessoas que vão estar no seu terceiro nível. Quando você esmeralda, você vai receber 10% em cima de todas as pessoas do seu primeiro nível, 10% em cima das pessoas que vão estar no seu segundo nível, 15% em cima de todas as pessoas que vão estar no seu terceiro nível e 20% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu quarto nível. Gente, aqui tem dinheiro. Quando você for diamante, você vai receber 10% em cima de todas as pessoas que vão estar no seu primeiro nível, 10% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu segundo nível, 15% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu terceiro nível, 20% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu quarto nível, 10% dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu quinto nível, 5% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no sexto nível, 3% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu sétimo nível, 2% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no oitavo nível. E Blue Diamond, o que você vai ver, vai ter o décimo primeiro nível. E Green Diamond, você vai ganhar até o décimo primeiro nível. 10% no primeiro nível, em cima de todos os ganhos das pessoas no primeiro nível. 10% em cima de todas as pessoas da sua equipe no segundo nível. 15% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu terceiro nível. 20% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu quarto nível. 10% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu quinto nível. 5% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu sexto nível. 3% em cima dos ganhos de todas as pessoas que vão estar no seu sétimo nível. 2% de todas as pessoas que vão estar no seu oitavo nível. 1% de todas as pessoas que vão estar no seu nono nível. 1% de todas as pessoas que vão estar no seu décimo nível, é 0,5% de todas as pessoas que vão estar no seu décimo primeiro nível. Gente, aqui tem dinheiro pra caramba! Quem entende o que é um match em bônus? Quem entende o que você vai ganhar? Isso é mensal! Mensal! Você estará ganhando isso mensal em cima dos ganhos de toda a sua equipe. Em cima dos ganhos deles. Entendeu? E além disso... Como a gente falou, match em bônus é calcular sobre o match em bônus da sua descendência para que você possa ter uma incitação a manter suas pessoas, a ajudar eles sempre. Para te incentivar a ajudar a sua equipe o tempo todo. É por isso que é feito. Mais o volume de venda desenvolvida o que é o que é o que é da sua online. O que é que será importante por via de consequência. Mas os ganhos, as suas comissões, os ganhos dessas pessoas vão ser importantes e você vai poder ganhar também uma renda em cima dessas comissões. ser um verdadeiro líder share, significa ajudar a equipe de venda a se desenvolver, por exemplo se um dos seus indiretos que se encontra no quarto nível da sua descendência, recebe mil euros mil euros de team bonus ok, bonus de equipe e eu tiver a qualificação de esmeralda, eu vou receber 200 euros de uma pessoa eu vou receber 200 euros de uma pessoa que está no quarto nível 200 euros de uma pessoa mil euros que essa pessoa ganhou, você ganha 200 euros dela então gente esse daí o que é o matching bonus é muito forte sim, um dos seus indiretos, que se encontra no terceiro nível da sua descendência recebeu 35 mil euros de team bonus depois de equipe e eu tiver a qualificação de rubi eu recebo 5.250 euros de matching bonus de uma pessoa agora agora vamos ver bonus de ranking isso é bonus ok para o bonus de ranking é o bonus que você suplementar que você vai receber a cada vez que você vai chegar a uma qualificação cada qualificação você chega você recebe uma vez o que é um bônus para isso é uma vez só por exemplo quando você fecha a qualificação de pérola de pérola ok você vai receber e não colocaram e não colocaram os baixinhos eu vou falar para você baixinho depois porque lá tem start e start talvez daí bom pérola você recebe ok 40 na europa 5 euros aqui no brasil é de tcoin ok aí safira você vai receber 13 euros no brasil ruby vai receber 33 38 38 euros ok no brasil esmeralda você recebe 125 euros ok diamante você vai receber 375 euros vai ser a partir de esmeralda vai ser euros e de tcoin ok 70 30 70% 30% blue diamond 65 euros green diamond 1075 euros purple diamond ou que lá roxa ok 18725 euros red diamond ou que lá 15 mil euros black diamond vai ser 37 mil euros e duplo black diamond vai ser 725 mil euros o que é presente hoje ok mais ou menos um pouco de um milhão mais de um milhão de reais eu vou ver pra você 125 mil euros hoje multiplicado por ok 6 e 40 86 mil euros desculpa aí 86 mil euros nada 86 mil reais desculpa aí 86 mil reais ok quando você chegar a duplo duplo black diamond como funciona o rank bonus o rank bonus ok é um bônus suplementário pra cada nível de qualificação atingida ok além disso ok além das comissões o que a gente viu o que anteriormente ok bem numa forma antes disso ok você vai receber para os três níveis do que de rank do três níveis de qualificação um um bônus suplementário ok é DTCoin como eu mostrei pra vocês a criptomoeda do ecossistema ok da DTC ok a partir do nível de qualificação Esmeralda a gente vai aplicar a regra 70-30 ok um volume de 70% você vai poder receber por transferência bancária em euro ou em BTC e 30% ok em DTCoin que você vai poder trocar ok justamente na exchange a partir do nível de qualificação de Esmeralda SPM SRL ok justamente vai se dar o direito de poder fornecer em um ou vários pagamentos dentro de um prazo de três meses ou seja não vai receber tudo de uma vez você recebe o que picado o valor volume total você vai receber ok em três meses no máximo ok a partir de Esmeralda mas agora presta atenção nisso aqui eu mostrei pra vocês o que você vai ganhar se você por exemplo se você fechar sua qualificação por exemplo se você fechar uma qualificação em qualquer tempo por exemplo se você fechar diamante se você fechar diamante em seis meses você vai receber 375 euros ok agora vamos ver o Fastat bônus o Fastat bônus o FSB é um bônus que proporciona pra você de dar um boost de dar colocar um turbo nos seus ganhos a partir do primeiro mês de atividade entendeu isso é muito importante gente presta muita atenção a isso preste muita atenção a isso o Fastat bônus por exemplo uma pessoa que está na zona A vai fechar o Fastat bônus em 30 dias ele vai receber 500 euros ok pronto vamos ver o que a zona C ok uma essa daí a gente vai ter e falam pra mim que vão fazer essa daí ok em grande na zona C lá para a Europa para os Estados Unidos também aí para mostrar um pouco o que é presente a zona C ok pronto bom nos 30 dias uma pessoa que fica que faz Start que faz Start ok que seja 375 rev pessoal e direto com pelo menos 3 direto com uma Yucar pessoal 16 rev com a regra 50 pelo menos ou seja o máximo de 188 regra o que por linha ok máximo de 188 por linha aí uma pessoa não pode representar mais do que 50% do que todo o volume que a empresa pede para você fazer ok aí você já vai receber 62 euros para você fazer Start o primeiro nível se você fizer em 60 dias perora aí você vai ter o mínimo de 1500 revs para fazer ok tem que ter 4 direto o pessoal o pessoal queira 16 rev com a regra de 50% ou seja uma para cada linha tem que representar no máximo 750 rev ok para um prêmio de 185 euros 50 se você fizer em 90 dias Ruby você vai poder fechar você vai pedir para você fazer 3.750 rev pessoal e equipe tem que ter 5 direto ok tem que ter o maior card pessoal mínimo de 16 rev ok com a regra de 50 mínimo ok na linha por linha ou seja 50% de 3.750 por linha aí você vai receber 375 euros se você fizer ok isso é 90 dias se você fizer diamante em 6 meses gente em 6 meses você fizer diamante em 6 meses aí o que acontece era só isso você já vai receber você tem que fazer o 18.750 que a gente viu de rev tem que ter 8 direto 8 direto a regra de 50 você tem que fazer pelo menos 9.375 por linha e você recebe um prêmio de 1.875 euros entendeu então então diamante 275 270 dias blue diamond 3.750 euros aí que você vai receber mas o que eu quero mostrar para vocês o que é gente uma pessoa que entendeu esse negócio começa a fazer um trabalho hoje até o final ela fecha ela fecha diamantes eu digo para você fecha diamantes ou seja então vai receber 1.875 euros mais 375 mais 187 50 mais 62 50 mais vamos ver os outros prêmios aí em cima isso sem contar sem contar aí o que você vai ganhar de marketing bônus aqui o diferencial você é diamante você vai pegar você vai pegar o que 13% o que diz que você vai ganhar com esse volume das pessoas a gente está falando uma pessoa que fez pelo menos 22 mil euros 22 mil euros aí que faz que você vai ganhar pelo menos eu acredito que 1.500 euros 1.500 a 1.800 euros vamos colocar 2.000 euros mais um bônus que você vai receber aqui o team bônus a gente viu aqui fora dos 15% que você vai receber de acordo com o pacote que cada pessoa tiver em dois meses você pode fechar pelo menos 500 euros 500 euros a 1.000 euros só o bônus de indicação direta vou colocar só 500 euros dá 5.000 euros o euro hoje está 6.000 euros está dando 32 mil reais 32 mil reais imagina como pode ficar seu natal com isso e isso é só porque você está começando só porque você está começando porque só para ter uma pequena ideia do que pode dar esse plano justamente o que lá de carreira o plano de carreira é o plano de compensação da empresa aí então você sabe agora a gente mais ou menos aí como paga a YouShare e o quanto que paga gente aquele matinho bonus vocês vão pira vão pira de poder ver o quanto dinheiro vocês vão ganhar com isso eu estou procurando fazer um simulador um simulador que no Excel ou que para fazer um treinamento um dia 10 para dar para vocês a visão real do que isso é presente isso é mais poderoso do que qualquer binário vá por mim eu trabalho com binário desde o ano de 2000 é mais poderoso do que qualquer binário vá por mim tá certo então é isso que eu tinha para transmitir para vocês hoje gente eu vou mandar para vocês e o que a gente vai fazer a gente vai marcar outro bate-papo para poder vocês vão ver isso e tirar uma vocês vão assistir de novo e vocês vão poder tirar as dúvidas eu vou já mandar para você no grupo ok lá justamente esses slides que tem em francês enquanto que a gente vai receber em português eu agradeço a cada um de vocês a atenção de vocês ok a parte de vocês para poder receber todas essas informações até essa hora aqui muito obrigado pela atenção e a gente se vê ok lá para as próximas conferências tchau tchau bye bye tchau 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 Obrigado.